Em primeiro lugar, manifestar o meu pesar pelo falecimento do grande monarco, não só da Portela, mas também da cultura brasileira a partir do samba. Monarco representa o elo entre muitas gerações, portanto, deixar essa manifestação aqui. Em relação ao tema ferrovia, senhor presidente, este projeto foi moldado e tem um destinatário certo, que é a RUMO, aliada da COSAM, associada também da Shell. Estão organizando quase que um cartel para dominar setores determinantes da nossa economia. A RUMO, que todos saibam, este projeto foi moldado para atender aos interesses da RUMO. Portanto, toda a oposição está em obstrução, porque há necessidade de um debate mais aprofundado, tendo em vista a complexidade do tema. O sistema ferroviário tem que atender aos interesses nacionais, e não ao interesse de um grupo inescrupuloso de empresários, grupo conhecido. Portanto, a oposição está em oposição. E eu quero mandar um abraço àqueles que, durante anos, se dedicaram à rede ferroviária federal, que foi completamente desmantelada, especialmente no concernente ao transporte de passageiros. Oposição em obstrução.